No episódio anterior de GTA, Roliflame... Você está maluco? Que agora? Juanito Jones mora nos gotinhos, jovens! Olha os gotinhos, se não é nosso! Olha a vista, velho, a gente... Mano, e fazer umas corridas de rua e tirar uns racha, velho? Tirar uns racha, mano, valendo uma graninha, porra. Milzinho, milzinho por racha. Organizador de luta, puta luta clandestina, é da hora, hein, mano? Então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar um encontro lá no bagulho do Simão, tá ligado? Deixa eu já tweetar daqui. T barra Twitter. Aí, ó, vou oferecer um prêmio pra quem ganhar o primeiro torneio do clube da luta aí, leque. Aí, irmão, posiciona os faróis assim, ó, pra ficar, ó, pro ringue ficar iluminado. Vambora, hein? 3, 2, 1, valendo! Caralho! Caralho! Eita, o maluco já chegou ali no socão, xuxi no saco! Ô, louco! Tomou empurrão no peito, eita porra! Tô a fim de lutar também, cuzão. Bora, tá pronto? Bora. Então vambora. Peguei, peguei o socão, peguei o... Ih, caralho! Pisou. É isso aí, rapaziada. Porra, foi maneiro, não foi maneiro, clã? Eu sei. Porra, a Dagobinha me deu um chá de cadeira, hein, mano? Tomar no cu, velho. Isso que dá, acredita nos malucos, né, mano? Aô, Dagobinha, seu fudido! Pô, bonito! Caralho, moleque! E aí, irmão? E aí, DiBello, beleza, meu parceiro? Ele faz o mesmo papel que o Joaninha fazia, mas ele é de confiança. Espero eu. Dejinho da amizade. Pintou o cabelo? O que que tá andando fazendo? Engordou? É, meu irmão, sabe como é que é, né? Depois daquela traição fudida lá, fiquei uma cara no hospital, perdi peso, agora eu tô treinando, porra. Ok, mano. Mas aí, eu tô inativa, tô trampando, tô com uns esqueminha aí. Sério? Tô apurdo de tu, mano, esse jeito eu peguei uns esqueminha aí de taco, pra vender arma, pá. Porra, aí. Até falei pro LiBello, porra, saudade do Juanito. É pra mostrar o molho cacete pra ele também, senhor? Não, o Juanito a gente pô, LiBello. Porra, LiBello, que cacete, esconda essa porra aí, LiBello. O LiBello me lembra muito o Joaninha, mano. Caralho. O LiBello me lembra muito o Joaninha. Ó, nem me fala, na moral, tu me fala, dá até um arrepio aqui no braço. Só como meus pelinhos do braço ficam, mano, quando cê fala dessa porra. Porra, fica tudo excitado, né? Ah, cê tá maluco, dá até um arrepio, cê tá maluco, fodido. Mas a gente pega esse fodido, mano. Ô, mas cola aí, deixa eu te mostrar a minha casa, irmão. Deixa eu te mostrar a minha casa, se liga, tem uma casa nova aqui. Cola aí, olha, olha aqui perto, aqui perto, aqui do lado, porra. Ô, se marcar, a tua casa é a casa que eu visitei agora há pouco, hein, mano, que eu achei da hora pra caralho. Será que é o esgotinho aqui? Esgotinho é maneiro pra caralho. Ô, 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 Libella, tu vai atrás, mané, nosso amigo aí vai na frente, porra. Aí sim. Vai, não, vai. Vambora, Libella, vambora, vai, 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 Libella, deixa eu ir na frente, porra. Tô com uma saudade do Juanito, porra, tu tá maluco? Pô, Libella. E aí, curtiu minha viatura aí, Juanito? Tá bonito aí, moleque, tu tá podendo, velho, tu é pica. Curtiu? Isso aqui, porra, subindo a vida, mané, desde aquela época lá, ia subindo a vida pra cá. Ó, é aqui do lado, essa casa mais perto aqui, ó, tu vira aqui na esquerda aí, ó, embaixo do viaduto aí. Ah, mano, é, mas ela é, eu chamo de esgotinho, mas acho que dá pra chamar de bate-caverna, pô. Tá aqui na direita, ó, vira aqui, ó, a rosinha fechada mesmo. Ela é meio difícil acesso, né, mas... Pô, senhor, posso manobrar seu carro? Vai tomar no seu cuno, vai aconçar no meu carro não, por dar outro tapão. Deixa eu só manobrar seu carro, senhor. Mas aí, meu irmão, se liga, ó, aqui é o andar, né, de serviços e tal, dá pra fazer uma festinha, aguardar umas paradas aqui. É, eu andei nessa porra inteira aqui. E lá em cima é meu apelo. Pô, tu faltou conta nessa porra aqui, mané. 35 mil, irmão. Pô, dá pra fazer altos esquemas aqui, hein, mané. Dá, é bom, pô. Dá ou se dá. Tu tem um baú aqui, alguma parada pra esconder? Ainda não, vou comprar, vou colocar por ali, por baixo. Fala aí, Libello, curtiu o bagulho? Sim, Libello, a gente vai cagar já. Ah, fica à vontade aí, fica à vontade aí. Fecha a porta, né, Libello? Ela vai cagar com porta aberta, porra. O foda dessa casa aqui é só localização, né, mais um lugar pra se esconder. Eu queria uma casinha pra ostentar mesmo, mano. Pra ostentar aí, aí tinha as noção, mano. Chamar uma gatinha. Mas então, mas ó, eu conheço uma casa top. Eu vou te levar lá, dois palitos, a gente vai lá. Não sei se você conhece o Michael. Aquele maluco famoso aí na cidade. Conheço, conheço o maluco que é pica. Então, a casa dele lá tá maneiro. Tá vendo a casa dele? É um milhãozinho, mano. Tem dinheiro ainda não. Ih, tá um milhão, é grana, hein. Tá, um milhão. Mas aí, mané, tu chegou. Caralho, caralho, mané, caralho, mané. Pera aí, olha o... Olha o... Olha o barulho que ele faz. O Libello é assim, mano. Caralho, cuzão, olha isso. O Libello, ele caga cimento, filho. O Libello não tem como não. Mas aí, que nada, Libello, aí, mané. Tu tá quase tempo na cidade aí. Chegou faz pouco tempo. Cheguei, mano. Voltei pra cá, né, tchul. Depois daquela merda toda lá. Tá pensando em ir atrás daquele Joaninha pra ser honesto, irmão. Tava realmente querendo vingança naquela porra, pô. O Joaninha, o Joaninha, o Joaninha, o Joaninha, o Joaninha, eu tô armando esquema pra pegar ele, mané. Ô, Libello, tá tudo bem? Tô meio suado. É, tô só um pouco suado. Caralho, mas tá fedendo, moleque. Que caralho, Libello, o que você come, irmão? Depois você pede pro pessoal... Ô, 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 o Joaninha, tu acha que tu vai precisar de um ácido lá, mano. Malandro, né? Tem um sabãozinho ali, depois a moça que limpa aqui, cola aí. Porque puta vida, tá fedendo, moleque. Será que entupiu essa porra não, Libello, lá, caralho? Lá pra lá, mano. Limpa aquela porra lá, vai jogar um bom ar lá, porra. Tá de sacanagem? Tá falando. É que tem bebida aqui. Cara, vê se tem alguma coisa na geladeira, tá ali, ó. Tá lá, tá ali naquele canto, tá ali na geladeira ali, irmão. E aí, bora mostrar aquela casa lá? Você tá almoceando em todo lugar, é uma casa que fica na praia, tio. Lá de um bar. Ah, eu acho que eu fui lá de um bar. Puta, aquela casa mó merda, hein? Você pô, você achou merda? Tem uma casa top pra ostentar. Ah, vamos dar um rolê, a gente acha, porra. Aquela lá mó casa de surfista maconheiro, porra. Aqui, ó, tem sabão em pó aqui, Libello. Usa essa porra aqui, mano. Joga essa porra lá no vaso. Ah, Libello, fedeu o apartamento inteiro e foi lá fora tomar uma hora. Que fodido, velho. Porra, maluco, a gente precisava arrumar alguém de alguma imobiliária aí pra descolar essa casa pra você aí. Você descreve a casa. Ô, Libello, tem aí uns contatinhos aí, mas ele não me passa, mano. Pô, Libello, tem que compartilhar os bagulhos, né, seu fodido? Libello, o que aconteceu com o nosso carro? Eu falei pro senhor deixar ele estacionar, você não deixou roubar. Que? Não, ele tava todo amassado, porra, todo fodido. Não, mas que... Porra, que ninguém nunca mexe... Olha isso aí, cuzão. Que porra foi essa, Libello? Eu falei pra tu ficar aqui cuidando da porra do carro, Libello. Falou não, eu pedi pra ficar olhando o carro, o senhor falou que não. Primeiro ele quer comprar uma casinha, eu vou lá provar... Não, vamo procurar, vamo procurar umas casinhas aí pra achar uma casinha pra tu. Olha, ó, tem umas casinhas aqui anunciadas, hein. Essa é bonita mesmo, tem até garagemzinha pra dois carros. A da frente é mais bonita, senhor. Essa aqui é top, hein. Eita, porra, e aí, ô? Ô, senhor, o Anito derrubou a porta do seu carro, senhor. Caralho, caralho da gobinha, que caralho da gobinha. Fudido, mano. Eu fico fudido com essa porra. Caralho, tô muito... 150 mil também, mano. Porra, mas essas casinhas aqui, mó merda, não. Não tem nem uma garagemzinha pra fazer uma festinha. É, essa aqui tá meia boca mesmo, da gobinha. Tu merece coisa melhor, parceiro. Porra, vocês fuderam a minha viatura já, mano. Caralho, mano, mas... Caralho, mano. Você tem visão do que acontece lá e tal? Eu canto, eu canto, eu canto. É, sabe, o coração às vezes chora E ninguém se dá conta... Puta, não dá não. Pera aí, vou... Ô, coronel, me lembra de nunca mais pedir música, por favor. Caralho, Libello. Ô, Libello, eu posso fazer um teste? Ô, da gobinha. Posso fazer um teste aí de... De música com o Libello? Deixei, mano. Vamos ver se você manda de música mesmo, Libello. Demorou? E aí, posso cantar? Caralho da gobinha, você não perdeu o rebolado aí no parceiro. Dança muito, tô fodido. Sempre meus cabelos muito coloridos. Vem, agora, rebuliço. Rebuliço. A família Neto é só rebuliço. Tá legal, já chega. Ei, mano, essa mansão aqui tá saindo aos 6 milhões. 6 milão, 6 milão? Tô afim de arrumar uns esqueminhos e comprar essa casa aqui. Aí, ô da gobinha. O que você tiver de esquema, meu parceiro, tamo junto, porra. Vambora descolar esses 6 milhões, velho. Eu tenho uns contatos aí de imobiliária. Será que tá aberto? É, normalmente essas casas à venda tão sempre abertas, velho. Pra o pessoal dar uma olhada aí. Aí, mano, é maneiro. Porra, a casa é top, hein, mano. Pô, bora rachar aí então, mano. Bora nascer nessa porra aqui. Vambora, porra. Eu dou uma força aí. A casa é grande, tem vários quartos. Aquele quarto, esse quarto aí combina mais contigo aí. Todo fedorento. Caralho, você viu o banheiro disso aqui? Moleque, cagar vai se tornar um lazer, filho. Olha. É isso que eu tô precisando mesmo. Cadê? Não, tá desligado aqui, Libello. Controla esse cu aí, seu cu flúcho do caralho. Ô, Libello, cadê a viatura? Tu mandou pro concerto? Ô, Libello, cadê a viatura? Tu ligou pro concerto e não me avisou, seu fudido? Caralho, moleque. Desculpa o senhor, pensei que ia nos entregar a tempo. Ô, Libello, ô, Libello, pelo amor de Deus, mano. Tu só faz cagada só, porra. Tu parece o Joaninha, mano. Chama o Uber aí, porra. Chama o Uber aí pra nós. Caralho, precisa chamar um Uber agora pra ter que ir pra... Uber estar a caminho aí ou não? Uber estar a caminho. Então, beleza. Porra, perto dessa cidade... Os Uber dessa cidade aqui estão uma vergonha, né, mano? Ih, caralho. É o Uber esse aqui? Rapaz, aí vocês me complicam. É o Uber, mas só cabe uma pessoa, né, cara? A crise. Que isso? Eu vou lá buscar o carro e venho buscar você, então, com essa merda. Vai lá, vai lá, vai lá. Tudo bem. Que isso, cara? Tava chamando meu carro de merda. Opa, e aí, meu querido? Chamei não, mano. Carro, mó maneiro. Tá meio que a olho esse teu carro aí, mano. Ô, Libello. Os Uber nessa cidade estão caras de pior. Tá uma merda, né, mano? Pô, tu pede um Uber, vem um carro de uma porta só. Que merda é essa, tio? Puta, que pariu. Fala aí, Dagobinho. Tá acustado? Pode ver polícia não, pô? Porra, moleque, é automático, tio. Ô, Dagobinho, eu tava falando com o Libello aí. Tava lembrando aqui. Você viu aquela grana que tava lá na minha casa, né? Sim. Aquilo ali foi um corre que eu fiz com um maluco. Ele é mecânico, mano. Eu não sei se ele tá por aí, não. A gente precisava dar um toque nele. Mas o nome dele é Jefinho, tio. Jefinho? Já ouviu falar? Ele já foi motovlogger e os caralho. Acho que eu ia falar no Jefinho. Já fui, já ouvi falar no Jefinho. Ô, 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 querido. O que que tu tá fazendo nesse beco escurei nessas horas? É que eu sou Samu aqui, eu tava só dando uma voltinha. Ah, tá. Esticado as pernas, né? Mas então, e aí tem esse Jefinho, mano. E com esse Jefinho eu fiz um corre com ele, moleque. Foi o corre que deu aquela grana toda, entendeu? Mas aí, o senhor. Tu acha que dá pra fazer o corre de novo? Eu acho que dá. Então, não sei se o mesmo corre, mas ele é um maluco que já que a gente tá tentando fazer uns corre pra levantar uma granada pesada, Jefinho é um bom contato, viu, mano? Vou dar uma tweetada aqui. Quando ele tiver um, ele manda uma mensagem pra nós aí. Porra, pior que eu acho que não, parceiro. Ah, eu dei uma tweetada. Depois do Jefinho, quando ele colar aí, ele fala com nós, mano. Ah, tu tá cheio de ocorrência na cidade hoje, mano. Ô, eu vou lá por uma ocorrência e eu levo tu junto, ô, porrani. Só quero ver o que tá acontecendo. Vambora, vambora, vambora. Porra, sempre quis, eu sempre vivi esses filmes policiais. É que, ó, é que a ocorrência foi por aqui. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Para aí, fudido. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Que porra é essa? Que que tu tá fazendo? Eu tô tentando pedir o Uber, mas eu não sei qual é. Tu tá tentando pedir o Uber e ele abriu a porta do carro das pessoas? Vai para a porra da calçada lá. E por que tu tá abrindo a porta do carro das pessoas? Porque eu não tava achando qual era o Uber. Ah, daí você sai abrindo a porta do carro de todo mundo. É assim que você funciona. Você chama o Uber? Ai, eu pedi uma pizza. Sai abrindo a pizza e todo mundo ir comendo. Não sai, porra. Vai ver qual que é a minha. O que vocês dois estão fazendo aqui, meus queridos? Opa, tá lá. Fica de costa aí pra mim. Fica de costa aí pra mim. Qual é teu nome? Caralho, moleque. Eu nem sou polícia, tô no meio dessa porra aqui. Você tá maluco, ó. Tá limpo, mané. Mas não faz mais isso não, porra. Tá de sacanagem. Vai sair abrindo a porta dos carros na rua? Dá um aí só pra ele aprescender ele, velho. Obrigado. Eita porra! Caralho, vocês estão uns policiais exemplares, hein, da Gabinha. Aqui, porra. Na frente da população, a gente é pica, né, mano? Eu já falei pra você que os malucos lá estão pegando no meu pé, porra. Olha o mecânico aí. Aí, dá um toque nele. Olha o fudido! Fala aí, rapaz, tranquilo? Opa, tranquilo? Oi, meu querido. Tu conhece o Jefinho? Ele é mecânico também, acho que trampa lá com vocês. Rapaz, já que eu vi ele uma vez só, hein? Faz tempo que você não vê o cara? Faz um dia, mais ou menos. Pô, meu querido. Oi, eu acho que o rapaz aí que é outro, ô... Ô... Slibello, acho que ele gostou, mano. Acho que ele veio aqui porque ele gostou, mano. Olha como ele balança, olha como ele balança. Mete o pé, pô. Tu tá maluco? Vou mostrar pra você, você vai ficar ali do outro lado da pista, entendeu? Porque aqui não é lugar de vagabundo, não, então se eu vou deixar você ali... Tá melhor, vamo aí, ô... Valeu, querido, é nóis. Mas se é forte, eu sou o policial... Ó, esse maluco, esse libélula aí é pica mesmo, hein, da gabinha. Valeu muito glúteo. É, a gente tem que arrumar o esquema, mano. A gente tem que arrumar o esquema, mano. Tá, mano. Pô, o Jefinho era bom nos esquemas, velho, mas tá foda. Mas tu não tá com nenhum esquema de arma, nem porra nenhuma? Porra nenhuma, irmão. Tava fazendo esquema de droga, mas aí ninguém mais compra droga na cidade, tá fazendo porra nenhuma. Olha o cara... O que que é aquilo ali? Correndo aí, na frente da... O que que é aquilo ali? Ô, companheiro... Ô, amigão, tu tá maluco, porra? O que que eu tô fazendo em cima? Tu tá tentando se matar, caralho? Que porra é essa? Não, não, tá ali em cima. Ao menos tava limpo? Tem um maluco em cima do prédio ali, tava gritando, cuspindo nas pessoas ali. Foi ali de cima ver se tinha alguma coisa, mas não deu pra ver nada, não. Ah, entendi. Tu viu que tá limpinho lá em cima? Sobe lá de novo e passa um pano lá, mano. Tá com poeira lá. Não, não, não. Não, tá um pouquinho sujo lá, tô mandando ali um pouquinho de poeira. Sobe lá de novo. Agora, não, sobe lá. Não, sobe lá. Não, sobe lá, sobe lá e limpa pra gente ver, mano. Já que tu gostou de subir, tu vai subir de novo aquela porra. Ainda vem quantos cupinhos de que tá cuspindo nas pessoas, porra. Meu carro tava lá, mas... Tu vai... Tu vai... Tu vai ficar ali em cima de estátua. Tu vai ficar ali em cima de estátua. E aí, desaprendendo a subir, porra? Tu tá conseguindo mais subir? Tá nervoso? Tá tremendo? Que porra? Tá em choque? Jamais, jamais. Agora vai ficar paradinha em cima. Vai ficar paradinha em cima. Aí, oi, oi. O cara lá em cima, mano. Fica paradinha em cima agora. Fica paradinha em cima agora. Ele tá ali, ele tá ali, acho que é mendigo, mora ali em cima. Ô, coronel. Deixa ele aí, deixa ele aí, olibal, faz isso não, mano. Ai, garoto. Ficou em cima, querido. Eu vim lá em cima, não, olibal? Ele tá de sacanagem. Mas e aí? Me conta esse esquema que tu tem com o Jefinho, hein, mano? Não, mano. O Jefinho é ligeiro, né? O Jefinho sabe levantar uma grana maneira, velho. Aquela grana toda lá no meu AP foi ele que arrumou o esquema, velho. Tô na oficina nova, abriu uma filial. Deixa eu ver se ele me fala onde é que é essa porra aí. Eu acho que eu sei onde é. Demorou, já avisei que tamo colando lá. Vambora que a gente já troca uma ideia de Jefinho. Mano, Jefinho pra levantar uma grana, o moleque é bicudo, filho. Mas é de confiança esse maluco, não é o joaninho da vida, não. Não, não. Jefinho é porra. A gente fez um corre, filho. Tu não tá ligado? Levantar uma grana preta, filho. Preta. Ele faz umas paradas erradas, tipo o motovlog, essas porra, tá ligado? Ih, fica, toma catuaba ele, rolezinho. É, fica dando rolezinho, sabe? Ah, mas ele é correria. Fica pegando mina, ele fica pegando mina e levando a mina pro namorado. É aqui agora que o Jefinho fica? É pra ser aqui, mano. Deixa eu dar um toque no Nextel dele, segura aí. Alô? Alô, Jefinho. Pode falar. Ô, irmão, tô aqui na oficina. Tô com dois caras aqui quentes. Os caras tão afim de fazer uns esquemas pra levantar uma grana, mané. Você não quer colar aí, não? Cola aqui na oficina nova, mano. Eu abri uma filialzinha daquele que a gente fez. Mas eu... Eu tô na oficina nova. Tá, eu acho que eu tô na oficina nova aqui. Pelo menos o... É uma aqui, deixa eu ver. Não, na outra. Na outra, da... Eu sei, eu sei. Eu abri duas, na verdade. Você tá na oficina... Perto do banco, tô perto do banco. Não, tamo na oficina aqui de desmanche, rapaz. Ah, uma camiseta laranja. Não, uma camiseta aquarela. Ah, na desmanche. Tô no desmanche. Tô indo aí, tô indo aí, então. Aqui, desligando. Ô, coronel, você ouviu, né? Tava na chamada em grupo lá. Eu ouvi, eu ouvi. Então, beleza. É só ir lá na oficina do desmanche lá. Carro do sedex aí, mano. Ah, é bonito o carro do sedex aí, mano? Porra. Ô, mas eu ouvi certo. Uma parada de desmanche? Não, não, não. Olha, Libello. Aí, Libello, se tu vai colar lá, tem que ser na moralzinha, entendeu? Não pode... Não pode pirar, não. Não, é porque o meu carro vai ser feito de peças, entendeu? De acordo com o coronel. Mas todo carro é feito de peças, né, Libello? Aí você tá dando mole. Não, é que eu tô escolhendo. O Libello lá queria fazer... Quer um carro pra ele porque ele tá com inveja agora porque eu tô com o meu carro de coronel. Vou pegar um... Eu tô falando com o meu amigo aí do... Pra pegar um Corso Wind. Mande um Corso Wind. Ah, manjo. Pô, catorra. Top é apelido, filho. É topíssimo. Carraço. É aqui, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Caralho. Opa, ali, ó. Ali, o Jefinho tá ali, ó. E aí, Jefinho? Oi, e aí? Fala tu, meu irmão. De boa? Tranquilão. Caramba, tô com... Você tá com umas amizades de boa agora, hein? É, isso aqui é os caras da pesada, o Jefinho. Mas aí, os caras aqui, a gente já fez um escorre pesado. Mas, mano, quando eles chegaram lá em casa e viram o resultado daquele nosso escorre lá, os caras ficaram malucos, irmão. É do teu conceito, a galera aqui? Porra, do meu conceito pesado, filho. Quer dizer, aquele ali, né? Eu não conheço muito bem, não. Mas ele representa. Tem o cú meio frouxo, mas não dá bem. Agora o da Gobinha aqui, ó. Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o coronel da Goberto. Maluco é pica, filho. E aí, meu querido? E aquele ali é o Libello. Esse é o Libello. Esse aí é meu braço direito, mano. Tá com a gente todos os esquemas aí. E tu, o que que tu consegue pra nós aí? É, a gente tá trampando aí, né? Não sei, eu não sei. Não sei o que eu posso falar aqui. O resultado é que... Não, tu pode falar. Tu pode falar o que tu quiser, mano. Não, pode falar. Pode falar. Os malucos são correria. Os malucos são correria aí. Pode ficar tranquilo, Jefinho. Ô, coronel, acho que ele tá intimidado pela farda. É, intimida mesmo, né? Eu acho que aquele maluco, ele tava ouvindo nossa conversa, hein? Eu acho que aquele maluco, ele tava ouvindo nossa conversa. Que maluco, que maluco, né? Tu tem certeza que a gente pode confiar nesses caras? Pode, pode não. Eu sei, mas é esse que é o esquema, tio. Eu falei pra você. Aquele Libello ali, eu não conheço, não. Mas o da Goberto, eu fiz uns corre com ele, filho, aqui, ali. Já roubou até órgão, filho. O maluco, ele maluco lá. É louco, mano. Entendeu? Corre... Ah, então é do teu fechado, né? É, porra, né? É corre... Porra, né? Eu não posso ficar falando, porra. Vou ficar explanando nossos esquemas pro cara, né? Achei o amigo meu aqui, mano. Achei o amigo meu aqui, mano. Como assim? É mentira. E aí, Tiaguinho, beleza, parceiro? Tiaguinho, tu canta pagode? Conheci o Tiaguinho ontem, fiz um esquema coelhão, tem maneiro aí já. Também é da família aí, mano. E aí, ó. O que que eu tava fazendo aí, Tiaguinho? Tava escutando nossa conversa, que porra é? Não, é que eu fiquei sabendo que a oficina mudou de lugar. Eu vim aqui pegar o meu carro novo da Goberto. Aí eu fiquei com isso, fiquei em choque, mano. Não, é que aqui, qual que foi a parada? Depois daquele esquema que a gente fez, eu abri mais duas oficinas. Aqui é onde eu deixo pra parte de desmanche, tá ligado? E lá na oficina só trabalha elite, só carro importado e tal. Vocês já se conhecem, já, porra? Sim, pô, eu já. Eu já dei, eu já dei. Ele era Uber. Tiaguinho foi primeiro. O Tiaguinho, o Tiaguinho nem sabia qual era da polícia não, né, Tiaguinho? Pô, mano, eu tô ainda surpreso aqui. Como assim? É, é, é no esquema, mano. Naquele esquema lá, tudo uma surdinha. Ninguém nunca me viu, não me conhece, tá ligado? Caralho aí, rapaziada. Olha só, sabe o que eu tô percebendo aqui, ó? Nós se unimos, o Dirichino colocou todos nós juntos. Todo mundo, um já trabalhou com o outro, todo mundo de confiança, velho. Eu acho que tá chegando a grande hora, hein? Qual é a grande hora, meu filho? Quer meter o quê? É a hora da gente meter uma grana pra dentro, tio. Agora é meio-dia, senhor. Então, a grande hora do almoço. Boa, caralho. Então, esse libero lá é correria demais, velho. Cê tá louco? Mas aí, vamos lá dentro. Lá dentro é melhor. Polícia, mano. O que que tá acontecendo, vai? É o esquema, né, Tiaguinho? Aquilo que eu te falei, mano. A gente tem um esquema forte. Ontem eu fiz aquele teste contigo. Tô metendo naquele esquema do guincho lá. Aí a gente tem mais esquema pra fazer. Pô, mano. Eu topo demais, velho. Caralho, mas agora eu tô... Então, Jeffinho, eu falei pros caras que você tem uns esquemas. Eu tenho contato do gerente do banco lá do... Lá do interior, mano. Se vocês quiserem coisa grande, já que a gente tá aqui em cinco cabeças, eu não sei, mano. Eu, pra mim, vou ver em parada de banco, eu comprei... Eu tô folhíssimo, mano. Entendi. Que eu faça o bagulho todo de máscara, pá. Bota uma máscara aí. Eu tô me alongando, tô me alongando. Só tô dando uma alongadinha aqui. Então, aí tem que combinar essa parada aí. Tem que combinar essa parada aí. Porra. Eu e o Libello, a gente tem que usar máscara. A gente tem que ficar fora de... Meter o Miguel lá por ali, que a gente vai ficar fora da cidade por uns tempos. Então, ó. O corre do banco é foda. Porque os caras aí são PM e pode dar merda, entendeu? Agora, ao mesmo tempo, que eles podem se fantasiar, a gente mete... Mano, a gente podia meter cada um em um banco da cidade e deixar as caras louas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.